Eu já estava na estrada do minimalismo quando eu conheci essa filosofia de vida, em 2015. E, como a maioria das pessoas, minha primeira preocupação foi com os objetos, com as questões materiais que me cercavam. Eu sabia que não era só isso. Eu tinha outras questões da minha vida para refletir. Aliás, eu já estava refletindo antes de conhecer o minimalismo, entendendo que eu não nasci para ficar pagando contas, ficar pagando boleto e trabalhando igual um doido, engordando e seguindo os padrões que a sociedade impõe para a gente do que é sucesso. Mas, na minha primeira experiência, eu fui atrás de destralhar as minhas roupas e organizar os meus objetos pessoais. E, assim, eu comecei a mergulhar um pouco nesse universo, desse mundo novo, essa visão de mundo conhecida como minimalismo ou estilo de vida. E, até então, eu sabia o que era estilo de vida, mas eu não refletia como estava o meu estilo de vida e qual era o estilo de vida que eu queria. Eu sabia que eu queria ser feliz, eu sabia que eu queria ter menos ansiedade, menos preocupação, eu sabia que não fazia mais sentido aquela sobrecarga que eu estava naquele momento da minha vida, viajando para tudo quanto é lado, em função de uma busca por mais dinheiro, para comprar mais coisas e demonstrar para as pessoas que estavam à minha volta que eu estava bem na minha carreira, que eu era uma pessoa bem-sucedida. Esse era o padrão que me cercava naquele momento. Não tive nenhum pico de estresse, não tive nenhum pico assim que falou agora eu tenho que parar e virar tudo. Não foi um momento único que me gerou alguma transformação. Foi um conjunto de coisas. Foi de maneira sistemática que eu fui analisando, refletindo e mudando pouco a pouco. Até então, eu lia alguns livros já sobre minimalismo e segui alguns canais, principalmente de fora, porque quando eu comecei, existiam poucos canais no Brasil e aqueles que existiam não apresentavam o conteúdo que eu buscava, que eu estava buscando, porque cada um tem a sua busca pessoal. E nessa caminhada, eu passeando numa livraria, tomando café, eu me deparei com o título de um livro chamado Essencialismo. E foi este livro que trouxe a maior contribuição ou uma das maiores contribuições em minha jornada de transformação minimalista. Greg McKeel foi muito feliz, que é o autor deste livro, que foi lançado em 2015 e eu comprei ele em 2018. Ele foi muito feliz aqui no texto. É um livro que não é tão simples como alguns imaginam, muitos, inclusive, hoje me fazem perguntas de qual é a diferença entre minimalismo e essencialismo. Alguns até defendem que existe uma diferença. Eu vi uma entrevista do Gustavo Cerbasi, onde foi um desses podcasts da vida, que o entrevistador perguntou se ele era minimalista, porque ele gravou alguns vídeos sobre minimalismo pegando essa onda de conteúdos que são produzidos e colocados na internet. E aí as pessoas começaram a associar ele a uma pessoa que hoje é rica, mas que entende muito de independência financeira, ensina sobre isso. E perguntaram para ele, nesse momento da sua vida, você é minimalista? E ele respondeu, eu não me considero um minimalista. Eu me considero um essencialista. E aí ele fugiu de tudo aquilo que ele tinha gravado de conteúdo em alguns vídeos e não quis carregar o rótulo de minimalista. Aí colocou um outro rótulo em cima dele, de essencialista, que parece que é um rótulo mais leve, porque tira a pessoa desse mundo de conteúdos, alguns, infelizmente, mal produzidos, mal explicados, que geram muito mais confusão do que esclarecimento. Ele, percebendo o desgaste da palavra minimalismo, se apresentou como essencialista. Para mim, tanto faz o nome, minimalista, essencialista, porque nenhuma dessas palavras resumem quem eu sou. O minimalismo ou o essencialismo são ideias, são reflexões que eu aplico em algumas áreas da minha vida. Agora, eu sou o Janine e tenho uma vida muito mais ampla e completa do que essas ferramentas. Aliás, eu me apoio em outras ferramentas de autoconhecimento para desenhar de maneira intencional a minha vida. A vida que eu quero, com aquilo que é suficiente para mim, sem me comparar com ninguém. E eu sempre digo que também ninguém se compare a mim e nem a outra pessoa. do livro Essencialismo, que a gente vai explorar, eu queria saber quem já leu, você que está assistindo essa live aqui gravada ou está aqui ao vivo comigo, quem conhece esse conteúdo? Porque, muitas vezes, nós falamos o seguinte, não, eu sei o que é essencialismo. Assim como algumas pessoas falam, eu sei o que é minimalismo. E eu pergunto, você já leu algum livro sobre? Não, eu só vi alguns vídeos na internet. Então, isso serve até para o meu canal. Nenhum vídeo de internet substitui uma leitura de um bom livro que fundamenta o conceito. Porque quando você assiste um vídeo de cinco minutos, de dez minutos ou de quinze minutos, ou mesmo uma live de uma hora, é muito difícil você expressar todo o conteúdo que um livro traz. Porque são muitas palavras, muitas ideias. Esse livro, por exemplo, ele tem vinte capítulos. Vinte capítulos. Divididos em três partes. Que ele chama aqui, em quatro partes. Que a primeira parte é você entender a essência. O segundo é explorar a realidade para você identificar o que é trivial e separar o que é essencial. Então, você já faz um filtro. Na exploração, você filtra. E aí, você vai eliminando tudo que é trivial. Tudo que não é importante. Dizendo não para uma série de coisas. Cortando na carne. Se tornando uma pessoa altamente seletiva. Trazendo para a sua vida aquilo que tem um conceito de muito bom para ótimo. O que é ruim. O que é mais ou menos. O que é medíocre. Em todas as áreas da sua vida. Não te servem mais. Porque como você vai atrás do essencial. Daquilo que é vital. Você vai separar o que tem de melhor para você. E o melhor é conforme a sua régua de qualidade. Não a régua de outra pessoa. E na quarta parte do livro, vem a execução. Vem a prática. Ou seja, é o que ele chama no subtítulo do livro. A disciplinada busca por menos. É você, depois que entrou por esse caminho, não começar a encher de novo a sua vida de coisas que são triviais que a todo momento a vida tenta colocar. as redes sociais, os amigos, as pessoas, a sociedade, o seu trabalho, sempre querem acrescentar coisas à nossa vida. E nós, na ansiedade de não ficarmos de fora, de nada, de participar de tudo, de buscar uma aceitação social, nós acabamos dizendo sempre uma série de coisas que são triviais. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. e assim a gente fica atolado de coisas, ocupados, achando que uma vida ocupada é uma vida produtiva. E quando eu entendi essa mensagem, como eu já estava na busca, ela bateu muito forte e eu comecei a fazer mudanças muito rápidas. Assim como eu fiz mudanças rápidas em relação ao minimalismo, a hora que eu entendi, já comecei a colocar em prática, com o essencialismo foi a mesma coisa. Isso me pegou de um jeito que impactou muito a minha vida a leitura desse livro. E eu fiquei tão entusiasmado com a leitura desse livro, com a interpretação que eu consegui fazer dele para a minha própria vida, eu fiz conexões imediatas. E eu via pessoas que estavam igual a mim, consultores, professores, e eu comprei esse livro e dei de presente para alguns colegas, emprestei para alguns, esse livro já foi e voltou para algumas casas. Ele está todo rabiscado, com anotações, e é um dos meus principais livros para entender que nessa vida a gente tem que valorizar aquilo que realmente vale a pena, porque a mensagem central é a vida é muito rápida. Nós vivemos todos os dias e que essa vida diária seja consciente e seletiva para que possamos experimentar o melhor que a vida oferece dentro do seu contexto, de acordo com a sua condição financeira, de acordo com o trabalho que você tem, de acordo com a casa que você mora. e se você está infeliz com alguma área da sua vida, o essencialismo te ajuda a focar e eliminar da sua mente, da sua vida, tudo aquilo que não importa, para que você canalize toda a sua energia para um projeto de mudança, para ir atrás daquilo que você quer ainda nessa vida, porque eu acredito que só existe essa vida. vivemos todos os dias e morremos uma vez só. A morte, é óbvio, acontece uma única vez. E quando ela acontece, tudo acaba. Então, o livro traz uma mensagem de urgência, de importância e de urgência. Como eu não sei quando esse momento vai chegar, eu preciso, neste momento, já encontrar o que é essencial na minha vida. E isso se espalha para várias áreas da vida. Só que a leitura do livro, na descrição dessa live, se você clicar, eu já introduzi um breve resumo do livro dos primeiros dez capítulos, depois você lê. É um resumo, tá? O livro tem vinte capítulos, pois eu completo esse resumo. Que a ideia da live surgiu quase agora, conversando com alguns membros, e eu pensando no tema. Deixa eu falar uma coisa com mais profundidade, que eu nunca falei ainda no canal, me pediram várias vezes, então essa live está atendendo essa demanda. O que é esse tal essencialismo? Eu vou me apoiar no autor primeiro. Uma breve resenha aqui. E depois eu vou abrir a minha percepção de como eu apliquei na minha vida, como que a minha vida mudou, e você está aqui aberto para já começar a fazer perguntas, tá? Que eu vou olhar aqui no chat, e vou responder as perguntas daqui a pouco. Deixa eu fazer uma breve resenha, tá? O livro, em momento algum, é interessante você entender isso, você que está assistindo vários vídeos de minimalismo e segue outros canais, o vídeo não trata de objetos, de questões materiais. O livro não fala aqui sobre guarda-roupa, certo? Sobre tudo que você tem em excesso na sua casa. Não é o foco do livro, por incrível que pareça, não é o foco do livro. O livro, ele traz uma abordagem mais em relação ao tempo, como nós ocupamos o tempo, como que a gente organiza a nossa vida. E boa parte do livro, que é a visão e a proposta do autor, está voltado para o mundo do trabalho, para o mundo organizacional, de como nós selecionamos o que fazer, para que possamos escolher fazer poucas coisas que são as principais que vão gerar um alto impacto para a organização, ou para a nossa vida. Depois eu trago aqui alguns exemplos de como apliquei na minha vida. Esse é o foco do livro. E nesse mesmo foco, eu adoro um outro autor chamado Lil Babauta, que também foca sobre o essencialismo. Ele é budista, já falei sobre ele no canal. Ele tem um blog chamado Zen Habits. São hábitos Zen na linha do budismo. E para quem acha que minimalista só tem uma vida leve e tranquila quando não tem filhos, que é muito mais fácil ser minimalista sem filhos, o Lil Babauta tem cinco filhos. Cinco filhos. Ele foca muito nessa mesma linha do Greg McKeel, de uma vida leve, uma vida focada. Ele tem aquele livro Quanto Menos, Melhor, que tem outro título aqui no Brasil chamado O Poder do Menos. Então, os dois autores, o Greg McKeel e o Lil Babauta, trazem a mesma abordagem. Não falam de questões materiais. Eles falam de uma vida produtiva, de uma vida leve, onde a energia está concentrada naquilo que realmente importa. Então, qual o primeiro passo? Quem gosta é de um método. Vamos para o método e eu vou começar a traçar esse método passo a passo para vocês e apresentar exemplos de como eu apliquei na minha vida. Então, primeira etapa, filtrar aquilo que é essencial. E aí, meu amigo, não sou eu, não é ninguém que vai fazer isso por você. Ninguém vai saber aquilo que é essencial na sua vida. Nós temos algumas ideias universais. Podemos apresentar aqui, por exemplo, que essencial é cuidar da saúde, que sem saúde nós perdemos um componente vital. Então, não é trivial. O que é trivial? Trivial, por exemplo, são roupas, são coisas triviais. alimentação é trivial ou é vital? Alimentação é algo vital. Então, eu vou cuidar da alimentação. Atividade física é trivial ou é vital? Então, no meu estilo de vida eu vou incluir atividade física. Descanso, eu preciso ter um descanso correto, dormir no horário correto, uma boa quantidade de horas de sono. Isso é vital ou trivial? Isso é vital. Então, tudo aquilo que é vital eu tento incluir no meu novo estilo de vida. Trabalho é vital ou trivial? Trabalho é vital. Não só pela questão financeira. Trabalho nos transforma, desenvolve o nosso potencial, nos realiza, nos traz felicidade, nos traz interação social. Contudo, entretanto, você não é o seu trabalho. Muita gente transforma a vida no trabalho e passa uma vida inteira trabalhando e esquece dessas outras áreas vitais que eu apresentei. Relacionamento é vital ou trivial? Tem gente que optou em ter uma carreira solo que já disse, inclusive, nos comentários do canal que não quer casar, que quer ser solteiro pelo resto da vida. Se a pessoa se sente feliz assim, bacana, mas nós não nascemos. Essa não é a nossa essência. A nossa essência é o relacionamento. É ter um companheiro ou uma companheira, é constituir uma família, é ter ou não ter filhos, aí fica a opção, não é uma obrigação, é uma opção, mas a natureza da nossa espécie passa por esse caminho. Em qual modelo, como, não sei, cada um que faça a sua escolha, mas é um caminho vital, não é um caminho trivial. Ah, eu posso viver sem ter filhos? Posso. Não é o meu caso, eu quero ter, ainda não tive, já falei sobre isso, mas no essencialismo, nós vamos olhar tudo que é vital e você vai fazer a classificação. Pegue como está a sua vida hoje, nesse passo a passo e elenque o que é essencial, que está com essa característica de ser vital para a sua vida, neste momento, não daqui 10, 15 anos. Não adianta falar que você vai cuidar da saúde daqui 15, 20 anos, que daqui a dois anos você vai fazer atividade física, que o ano que vem você vai começar a dormir melhor. você tem que começar a fazer um processo, um passo a passo, a disciplina por menos a partir de hoje, ao entender que poucas coisas são vitais, poucas coisas são essenciais. E a gente vai eliminando tudo o resto, dizendo o não primeiro para nós mesmos. Depois, como somos seres sociais, temos que aprender a dizer não, inclusive eu fiz um vídeo com uma técnica para dizer não aqui no canal. Como dizer não? Coloca aí na busca dentro do meu canal que você vai achar esse vídeo. E essa técnica é baseada em outro livro de negociação, mas que está tratada, essa técnica, aqui também. Tem um capítulo, uma parte de um capítulo que ele apresenta que nós precisamos dizer não, porque não cabe tudo na nossa vida. essa ansiedade, essa necessidade irracional de querer abraçar o mundo, abraçar as informações, abraçar um volume de pessoas numa rede social para a gente sentir que a gente é aceito, que nós somos pessoas queridas, que as pessoas nos querem bem, é uma ilusão que só rouba de nós a energia e leva a gente para o universo de tudo que é trivial. Então, primeiro passo, duas colunas, faça um resumo da sua vida, o que é essencial para você e o que é trivial. Próxima parte, tudo que é trivial você elimina, vai eliminando. Aí vem o destralhe, só que é um destralhe não de objetos, esse destralhe pode passar por ideias, por crenças, por medos, por preocupações, até chegar nas atividades. Eu vou questionar, como o foco aqui não são os objetos, por que eu faço o que eu faço. Eu vou olhar as minhas ocupações nas 24 horas do dia ou nos sete dias da semana e vou fazer um exercício profundo de autoconhecimento questionando por que eu faço o que eu faço. Eu falo, ah, eu faço o que eu faço porque eu tenho essa profissão, porque eu trabalho com isso, Janine, porque eu me formei nessa área, eu trabalho segunda a sexta, eu sou assalariado e aí, nesse passo a passo do questionamento, o que vai acontecer? As suas objeções vão bloquear o seu processo criativo, o seu processo de filtrar. Então, você deve tomar cuidado com a sua mente para sacar, perceber que objeções ela irá trazer na hora que você for passar o risco em uma atividade trivial ou alguma ideia que não serve mais para você. Você sabe quais são as ideias que estão ultrapassadas na sua mente, mas você luta, o seu ego luta para manter essas ideias. Essas ideias falsas, essas crenças limitantes, nós chamamos aqui de tralhas mentais, que é o maior desafio. Por isso que o nome do canal é Mente Minimalista, porque destralhar sapato, roupa ou qualquer objeto da sua casa é muito mais fácil. Concorda comigo? Agora, destralhar uma ideia, destralhar uma preocupação, um medo, uma crença que está enraizada em você há muitos anos é bem difícil. Por isso que a gente normalmente recomenda uma ajuda profissional. Então, separou, eliminou e agora você ficou com aquilo que é essencial. O que você faz? classifique isso e dê uma ordem de prioridade para aquilo que ficou. Se sobraram cinco itens da sua vida que são essenciais, você olha para a sua agenda, olha para o seu ano. É assim que eu faço. Eu sempre projeto minha vida para um ano. Você falou, daí eu defino dessas cinco prioridades, que já tem bastante coisa, lembra que o foco é em poucas coisas, desses cinco itens que são essenciais, eu dou conta de tratar esses cinco itens com qualidade em 2023. Esse é o meu exercício pessoal, estou trazendo aqui para a prática, pegando o livro para aplicação no dia a dia. Eu faço uma análise racional e falo, não sei, vou tentar. Aí, a hora que eu começo, eu falo, não vai dar, porque a vida traz outras coisas sem a gente pedir. Demandas chegam, problemas surgem, o carro quebra, você é mandado embora, ou surge um projeto novo, alguma coisa acontece na nossa vida que não está no nosso controle. Isso vai ocupar o nosso tempo. Por isso que eu recomendo que a gente nunca deixe a agenda totalmente lotada, a não ser que você tenha uma vida totalmente estável, sem risco nenhum, nada acontece, está tudo fluindo muito bem, maravilha, que benção. Mas, para a maioria das pessoas não é assim. Por isso que eu deixo uma reserva de tempo para lidar com o inesperado. Voltando, eu, Janine, olha, quando eu olhei para cinco itens que eu separei que eram essenciais na minha vida em 2023, eu já logo percebi que já estamos em abril e não dá para eu tratar com qualidade esses cinco itens. Então, eu fui lá e reduzi para dois. Dois, eu vou gastar 80% do meu tempo. Eu não passarei desde 2023 sem resolver essas questões que são vitais na minha vida. E os 20% do meu tempo, eu distribuo para o resto. Esse 80-20 é bem subjetivo, nada matemático, nada planejado, mas isso me faz lembrar todos os dias e isso que é essencialismo, quando eu acordo, eu lembro qual o meu foco em 2023, quais são as duas coisas que eu preciso priorizar esse ano. Eu vou falar para vocês aqui rapidamente quais são as minhas duas prioridades para este ano. Uma é o canal. Estou num momento muito importante e delicado e sensível que eu já dediquei muito tempo desde 2019 muita energia no canal e eu tenho o objetivo de chegar nos 100 mil inscritos que o canal vai para o outro patamar. O canal se transforma num canal verificado e aí muda a relação com o YouTube em termos de entrega de conteúdo. E aí eu tive que falar não, trazendo aqui exemplos reais para vocês, para uma série de outras atividades profissionais que mantinham e ainda mantêm o meu sustento. Estou bem nessa transição de carreira. Então, o meu foco é transição de carreira. É o tema principal da minha vida do cotidiano, daquilo que é vital para mim, porque do meu trabalho vem o meu sustento, vem a minha realização. Eu considero muito a mandala do Ikigai, o seu impacto que o meu trabalho pode gerar para outras pessoas. Então, esse é um foco. E o outro foco da minha vida mais importante do que esse em 2023 é o espiritual. É a minha relação com Deus, a minha entrega, a minha comunhão, é uma busca sincera para eu me aprofundar, porque eu tenho muitas questões ainda para ajustar com Deus. Meu relacionamento com Ele, eu quero cada vez mais próximo. E as outras questões que também são importantes na vida, é lógico que eu não deixo largadas, não deixá-las largadas. só que eu não tenho um projeto focado, eu não tenho um dia a dia para isso. Então, todo dia eu acordo e eu lembro dessas duas coisas e tento me cercar, priorizar na minha vida mais tempo para isso. E as outras vão chegando e eu vou tratando com qualidade. Isso é essencialismo. Dois itens em um ano focado. É assim que eu tenho feito. Vou trazer um outro exemplo para vocês na história aqui desse canal algo prático que é bem tangível para vocês entenderem aqui, tá? E tudo que eu estou falando aqui, você vai ter que fazer o que sempre? Adaptar, interpretar e aplicar o que fizer sentido na sua vida. E uma recomendação muito forte para você não ficar aqui só com o meu vídeo como material de estudo para você começar a aplicar o essencialismo na sua vida é leia o livro é fundamental é vital é essencial porque aqui por meio da leitura você vai fazer outras conexões outras reflexões do conteúdo com a sua vida não com a minha com a sua vida lembre-se que isso é vital não ficar mirando a vida dos outros olhar para dentro perfeito? então o que eu fiz aqui em 2020? eu tomei uma decisão que eu paguei um preço por isso depois eu recuperei e essa decisão foi muito bem acertada e vocês vão entender por quê como é que vive um canal no YouTube trazendo exemplo prático eu tenho aqui o mais importante do YouTube é regularidade é você postar vídeos com a mesma consistência com o mesmo com a mesma distância de tempo por exemplo eu tento postar os meus vídeos de segunda e quinta às vezes não dá na segunda e quinta eu posto na segunda só na quinta porque a vida acontece e eu não consigo dar conta disso porém o que eu fiz? enquanto eu postava vídeos de segunda e quinta ou outros outros dias da semana lá em 2020 eu fiquei o ano inteiro pensando como que eu posso fazer algo de impacto para sair desse cotidiano que às vezes é meio cansativo pensar num tema o que o pessoal está querendo ouvir o que eu tenho para entregar tem que combinar aquilo que eu tenho competência para entregar com aquilo que as pessoas querem ouvir então a gente pesquisa tal e eu falei se eu fizesse um vídeo um único vídeo o mais importante do canal que gerasse um grande impacto e que tivesse vida longa porque tem vídeos que a gente grava que são sazonais que naquele momento as pessoas estão querendo saber depois daquele tema ninguém mais está interessado e aí o vídeo fica lá atrás eu tenho um vídeo de 2019 de 2020 que tem quatro cinco mil views vídeos bons que ninguém nunca entrou no canal ninguém entre aspas alguns fizeram isso tem um felizmente um grupo de seguidores bem fiéis que já maratonaram o canal mas a maioria não faz isso fica esperando o próximo vídeo poucos entram no canal e vão buscar os primeiros vídeos ou entender a história do canal e pegar os vídeos principais que interessam a pessoa então o canal ele depende de vídeos que são publicados eu falei mas como que eu posso fazer um vídeo que ele vai durar para sempre esse vídeo vai durar para sempre sempre ele estará ranqueado entre os dez vídeos mais assistidos do canal e aí eu li o livro e refletindo eu cheguei nessa página aqui que é logo no começo essa é a ideia do essencialismo eu posso ter aqui vários vídeos que vão ter esses alcances aqui 3 mil views 4 mil views 15 mil views 25 mil views de repente um vídeo estoura vai para 50 vai para 100 mil views mas é difícil a gente viralizar e acertar então o que as pessoas fazem aqui elas gravam vários vídeos vários vídeos de repente um estoura nunca sabe eu já tenho vídeos aqui que deu um trabalho danado de gravação de edição e o vídeo não explodiu está lá embaixo ainda em termos de visualização eu falei não eu tenho que vir para cá eu tenho que fazer um produto um vídeo que vai durar para sempre calda longa então vocês que são seguidores do canal que vídeo é esse? e aí eu vou convidar vocês aqui para um bate-papo qual foi o vídeo produzido aqui no canal que trouxe o impacto que você viu que foi o único vídeo e a seta só cresce aí hoje felizmente eu tenho dois documentários e a Aline que eu acho que é uma seguidora mais recente colocou o documentário Passageiros que eu lancei agora em 2022 Aline mas esse vídeo ele foi publicado em 2020 o primeiro documentário Mente Minimalista e eu tenho hoje aqui cerca de 76 mil seguidores no canal sabia que esse vídeo só esse vídeo do documentário trouxe quase 30 mil seguidores um único vídeo quase a metade de inscritos do canal um único vídeo está com 1 milhão 150 mil views eu tenho que somar um monte de vídeos do canal para chegar nisso e assim eu deixo aqui um exemplo prático para vocês que me seguem todo mundo consegue enxergar isso e agora quero convidar vocês para entrarem aqui na tela comigo quem está afim nós temos aqui um tempo para conversar vou colocar aqui no chat enquanto eu coloco aqui no chat o link para quem nunca participou de uma live minha está aqui pela primeira vez ou assistiu já algumas lives sabe que de vez em quando eu convido seguidores para baterem um papo comigo aqui dentro no vídeo sobre o tema que é essencialismo você pode fazer perguntas para mim também então quero convidar vocês entrou gente estou aqui recebendo uma pessoa ao vivo momento de balançou tudo aqui agora deixa eu estabilizar a câmera de comemorar que a gente fica nessa ansiedade vai entrar vai entrar alguém então 3, 2, 1 quem está com a gente aqui é a professora mestre Cristina que vai se apresentar para nós agora Olá tudo bem Janine tudo olha desculpe pelo título ali é o título que eu uso para entrar nas minhas lives com os alunos então eu nem troquei ali só entrei de uma vez era para ser só Cristiane 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 tudo bem? tudo bem graças a Deus eu estava aqui fazendo as minhas coisas escrevendo daí entrei na tua live e falei vou entrar vamos ver o que dá vamos ver o que dá seja bem-vinda nesse vídeo que dá se apresenta para o pessoal fala um pouco sobre você onde você mora esse momento da sua vida e a sua relação com o tema com o canal meu nome é Cristiane como me apresento aí eu sou professora sou professora universitária estou nesse nesse ramo nessa loucura você também é professor então você sabe do que eu estou falando além disso sou estudante também eu estou no meio de uma faculdade de pedagogia estou fazendo pós em direito educacional também sou bacharel em direito acabei de me me formar em direito também então já sou formada em letras então eu estou no momento assim me redescobrindo deixando umas coisas de lado revivendo muitas coisas na minha carreira há 50 anos mudando não mudando de profissão mas mudando o foco de estudo e eu tenho se eu posso dar um testemunho a respeito do minimalismo a respeito de tudo isso que está acontecendo na minha vida é o minimalismo de uma forma ou de outra que tem me ajudado muito nesse sentido porque pela primeira vez eu estou focando naquilo que realmente importa para mim bens materiais é claro eu posso dizer que eu tenho uma vida de uma forma estabilizada por esses anos trabalhando mas o minimalismo na minha vida a vida mais regrada ver a vida de uma outra forma como eu tinha em mente quando eu tinha 20 anos e uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos e amigos em geral eu levo hoje muito a sério uma teoria que eu desenvolvi para mim mesma que é a régua da felicidade Janine isso aí para mim é importantíssimo eu acho não sei se foi você que falou alguém deve ter falado alguma coisa em relação a isso eu vi num TED uma vez que quando a gente tem 20 anos 18 que for a gente quer atingir um patamar na vida da gente a gente quer ser alguma coisa e hoje aos 50 anos eu tento lembrar eu sempre volto lá nos meus 18 anos eu baixo a minha régua minha régua sempre baixa porque aos 18 anos eu queria ser o que eu sou hoje a pessoa que eu sou hoje só que hoje se eu continuasse no ritmo que eu estava anteriormente eu não queria ser a pessoa que eu sou hoje não me satisfaria não me satisfaria eu não estar satisfeita com a minha vida hoje eu queria mais então uma das coisas que eu levo em mente hoje é sempre deixar a régua baixar a régua para que a gente lembre de como a gente foi anteriormente dos sonhos o que eu tenho hoje é o que eu queria ter anos atrás quando eu era adolescente e talvez se eu não tivesse essa percepção da régua da felicidade talvez hoje eu não estaria satisfeita com o que eu sou hoje eu queria muito mais e isso aí é uma bola de neve uma bola de neve sem fim eu acho que esse é um aprendizado eu tenho aprendido muito com vocês você a sua esposa eu acho que tirando a parte ali de roupas essas coisas que é uma das coisas que eu ainda não não aprendi ainda tem que aprender muito tem muita roupa e sapato mas a minha casa ela está cada vez mais limpa com mais coisas essenciais então o essencialismo o minimalismo tem feito mais parte da minha vida ultimamente mas eu estou aqui estou vivendo estou terminando um artigo para apresentar daqui a dois semanas um congresso é a vida da gente mas a gente é bom quando a gente tem pessoas para conversar assim para dividir as experiências da gente eu agradeço muito a você eu sempre às vezes como não dá tempo eu estou sempre escutando estou sempre aprendendo bastante com vocês você não é a única pessoa que talvez tenha chegado a esse ponto de reflexão sobre quem eu sou hoje onde eu estou hoje e será que aquela pessoa que eu pensei em ser lá no futuro quando eu tinha 15, 20, 18 anos eu me tornei essa pessoa e aí a gente vai tentar estabelecer um pouco de comparação colocando essa régua da felicidade ou essa régua de realização pessoal nessa distância do tempo e eu digo que é impossível impossível a gente chegar a uma conclusão a gente pode sentir uma certa insatisfação uma certa ansiedade um grau de felicidade de contentamento mas chegar numa equação onde o meu eu do passado vai se entender como eu do futuro é muita ambição porque é impossível porque você era uma pessoa lá tinha uma história até aquele momento e a pessoa que você se tornou hoje com 50 anos já não é mais a mesma então essa conversa não vai ter um ponto de encontro porque a nossa mente ela está cheia de outras coisas mas podemos sim questionar esses dois erros e procurar esse ponto de encontro com compaixão sem uma cobrança exagerada porque nós temos que aceitar que estamos onde estamos e esta é a realidade e eu não posso mudar o passado como eu não posso mudar o passado eu vou fazer um balanço geral da minha vida nessa régua da felicidade que você apresentou e o que vai diminuir talvez as notas dessa régua é se eu ficar só olhando para o lado negativo e crítico daquilo que eu não sou não conquistei não cheguei ou olhar para como eu estou hoje e achar que eu cheguei onde eu estou mas o preço está muito alto e esse preço está me tirando talvez algumas coisas que roubam parte da minha felicidade nessa régua e essa próxima questão eu estou onde eu gostaria de estar só que eu estou pagando um preço que eu não imaginava que eu iria pagar para sustentar essa posição muitas vezes como professora mestre como pesquisadora como tudo aquilo que é sociedade e tem a questão da dependência da grana dessa posição é a profissão que eu escolhi e é o que me sustenta então como que eu posso mexer nisso e aí agora eu faço a transição e vou te devolver com uma pergunta tá bom sem ter uma resposta exata não estamos aqui para achar soluções estamos aqui para provocar reflexões tá no passado eu não mexo mais então eu vou mergulhar na Cristiane do presente e com toda sinceridade eu vou olhar para o meu coração para as minhas emoções e projetar os meus próximos anos e agora sim eu tenho o poder de mexer no presente para construir um futuro desejado que nós chamamos de vida intencional conectando com o essencialismo se você fosse fazer um balanço da sua vida neste momento e fosse elencar o que é essencial e o que é vital para você começar a fazer essa separação e escolher as coisas que são mais importantes para transformar uma vida para aumentar a sua régua de felicidade o que você faria no campo de tudo que é possível vou te ajudar com o exercício imaginário é um exercício de imaginação que nós aplicamos no coach tirando todos os obstáculos que todos nós temos como nós não vamos aplicar agora isso é só um exercício de imaginação então imagine-se você eliminando aquilo que não te faz bem aquilo que não é vital e escolhendo coisas que são vitais para o seu futuro agora eu deixo você falar até o final da live depois eu volto só para me despedir nossa que responsabilidade olha eu vou começar assim por uma coisa que eu gosto muito de fazer é um hobby que eu venho fazendo há alguns anos eu sou casada não tenho filhos mas sou casada tenho sou mãe de pet tenho umas gatinhas eu gosto muito de viajar como eu falei eu sou professora então eu me programo para uma vez por ano largar tudo largo tudo até casa marido marido me incentiva até porque é uma coisa que eu preciso né Janine por eu ser professora por estar sempre em contato com gente então eu fico 11 meses do ano conversando interagindo falando programando fazendo projeto isso e aquilo tem família também não tenho mais minha mãe mas tem meu pai então é a minha vida durante o ano é uma vida normal de uma professora né claro trabalho menos do que eu trabalhava antes né até por opção mesmo e eu gosto muito de viajar eu adoro viajar então isso eu eu coloco como meta para mim então esse é o meu maior projeto presente né eu não faço assim como o meu pai fez ah quando eu me aposentar vou fazer o que tiver que fazer não eu faço hoje então uma das minhas maiores metas hoje em dia é o eu não digo ser feliz hoje porque a gente não é feliz a gente tem momentos felizes né a gente não não é 100% feliz as coisas acontecem né episódios acontecem então hoje eu digo que minha maior motivação para eu continuar para eu né estar nessa transição também de carreira né não estou fazendo concurso também mas nada assim que nada assim de ah vou ter que fazer isso senão eu eu não vou conseguir fazer outra coisa não é uma coisa que vai acontecendo naturalmente né é então eu priorizo a minha vida hoje né claro cuido da minha saúde cuido dessas questões né que a gente tem que lidar né em questões humanas mesmo físicas né mentais também né cuido da cabeça mas acho que a minha maior a maior lição que eu tenho aprendido né e pelos meus pais também pelo que eu vi minha mãe teve uma doença muito né incisiva e né quer dizer a gente conseguiu né claro né ter uma boa vida com ela enquanto ela estava viva mas mas poderia ter se cuidado mais e vivido mais né e aproveitado também mais a vida né tanto a minha mãe como o meu pai né se aposentou e não aproveitou o que podia porque era uma outra situação né meu pai tem 76 anos vai fazer 76 anos então na vida dele era trabalhar e construir um patrimônio pra deixar pra família né mas hoje eu já já penso de uma maneira diferente né eu aproveito né claro como aquilo que eu tenho vontade me reglo né na medida do possível saio com amigos com colegas né viajo né faço essa minha programação pode falar deixa eu te fazer uma pergunta pra ajudar você a direcionar pra gente na essência eu tive a sensação que enquanto eu estava aqui contextualizando a tua história pra te fazer uma pergunta o seu não verbal ele se emocionou algumas vezes seu olhar foi buscar algumas coisas eu sinto que as coisas que você pensou e sentiu enquanto eu estava falando algumas você ainda não falou eu sinto que você falou da viagem que é importante porque você trabalha muito sobre esse tempo do ano e você precisa desse respiro desse momento de solitude para recompor as energias eu sinto que você falou até agora que os seus pais infelizmente tiveram um modelo de vida baseado no mindset no pensamento de deixar os filhos com mais segurança e trabalhar o máximo que eles poderiam trabalhar mas não aproveitar o bem a vida que você está tentando fazer diferente só que você me apresentou até agora um item que te deixa feliz que é viajar eu queria que você aumentasse essa lista se possível e tirasse outras coisas que estão roubando a sua felicidade para a gente focar exatamente no seu projeto o que você acha que você precisa fazer e não é fazer mais são as poucas coisas que você acha que precisa fazer para que a felicidade que não é diária mas que ela se torne mais presente deixa eu contextualizar não esqueça da pergunta eu lecionei uma disciplina eleciono chamada felicidade e vida profissional e eu fui dar essa aula na pós-graduação do Albert Einstein do hospital em São Paulo e tinham 15 pessoas lá e uma delas questionou que nós não podemos ser felizes que essa felicidade é uma tirania que fazem com a gente a gente nunca vai alcançar esse estado de felicidade e eu falei para ela mas por que você acha que o ser humano não é capaz de ser feliz não o tempo todo mas na maior parte do tempo e eu percebi que ela não estava feliz e aí me perguntaram me perguntaram lá na aula eu ministrando uma aula sobre felicidade então veio a provocação Janine você é feliz? eu falei não é que eu sou feliz eu estou feliz na maior parte do tempo da minha vida e estou feliz realmente eu me sinto feliz na maior parte do tempo porque eu percebo que eu fiz escolhas que me trouxeram para um lugar conforme você fez onde eu me sinto grato sinto feliz porque eu tenho toda a minha capacidade plena ainda de raciocínio e de saúde para mudar o que for necessário na minha vida isso me traz muita felicidade é acordar com saúde e eu percebo que a minha felicidade ela está ancorada realmente em poucas coisas que são essenciais porque se eu perder as de vista eu vou começar a procurar fora e eu sei que essas coisas de fora são descartáveis e não duro fiz esse contexto para devolver para você a pergunta elenque aí o que você acha que é vital na sua vida que vai aumentar sua régua de felicidade olha eu posso posso colocar a minha família no meio disso como eu falei o meu pai ele tem uma doença ele tem Parkinson então às vezes a gente acaba se culpando por não estar muito tempo mais com ele então mas eu acho que a felicidade estaria em eu entender que é um curso da vida eu acho que para mim está demorando ainda demorou muito tempo para eu aceitar a minha mãe ter partido e tendo que eu tenho ele eu tenho meus irmãos então às vezes eu custo aceitar essa ideia de que eu sou responsável pelas minhas escolhas ele foi responsável pelas escolhas dele os acertos e os erros então eu acho que essa parte de entendimento comigo mesma deixar alguns fantasmas de lado e viver a vida no sentido de o que está fora do alcance das nossas mãos a gente não tem como controlar eu sou uma pessoa não sou católica praticante mas eu eu tenho achei que a gente não fala isso ou você é ou você não é ou você pratica ou você não pratica mas eu eu tenho a minha religiosidade eu tenho a minha fé eu eu rezo eu vou em igreja quando eu consigo eu acho que isso aí me ajuda bastante ter um propósito de estar aqui né por aqui que a gente tá aqui eu acho que não tem como a gente é claro né cada um tem a sua opinião mas eu me apego nisso né eu me apego que a minha mãe tá zelando pela gente tá olhando pela gente né tá olhando pelo meu pai então a minha maior hoje em dia né nesse momento a minha maior questão mesmo pessoal é aceitar o curso da vida aceitar que as coisas aconteçam porque no dia a dia eu estou né no meu trabalho tô fazendo as minhas coisas tô trabalhando no mundo da casa tô encontrando amigos né saio converso com as pessoas né tenho contato com os meus irmãos direto né mas as vezes quando eu tô ali sentadinha paradinha no cantinho né eu penso nossa né podia ter sido diferente se minha mãe tivesse aqui se meu pai não fosse doente né então isso acaba sempre voltando né é uma das coisas do essencialismo que eu tenho que aprender né aprender a a aceitar o curso da vida que as pessoas como eu falei as pessoas são responsáveis pelas suas atitudes pelas suas pelas suas escolhas né assim como eu sou responsável pelas minhas eu acho que é o que falta né esse entendimento maior comigo mesmo mas eu tô tentando tô trabalhando bastante isso obrigado por ter aberto aqui né numa live aqui com cem pessoas e outras que irão assistir esse vídeo depois uma parte da sua vida porque quando a gente faz isso né outras pessoas que nos conhecem né outros professores alunos podem assistir esse conteúdo e vão te conhecer em poucos minutos nós conversamos talvez de um jeito que não te conheceram até hoje porque você tocou na essência e você tocou numa essência que muitas pessoas passam aqui no canal e na vida né a perda é difícil a gente lidar com a perda até hoje eu recebo aqui algumas vezes um comentário de um membro que a pessoa ainda tá se recuperando do pai ou da mãe de uma pessoa querida que foi e às vezes isso é pra vida toda e isso é uma luta a gente aceitar quem partiu e aceitar quem está e não está com sua plenitude nós estamos lendo um livro nós os digo assim o pessoal faz parte do clube de leitura da área de membros aqui do canal chamado os cinco arrependimentos vou anotar anote como você está com 50 anos eu estou com 51 e nesse momento com saúde a gente tem tempo pra não se arrepender dessas cinco coisas que estão no livro esse livro foi escrito pela escritora que eu não lembro o nome agora sendo cuidadora de pacientes terminais e ouvindo de várias pessoas os seus arrependimentos ao longo da vida posso colocar só um negócio minha minha meu TCC do doutorado do bacharel em direito foi sobre a ortoetanase então acho que isso aí também mexeu bastante comigo eu li muito a respeito de arrependimentos de pessoas num leito de morte consegui ter uma outra visão com relação ao assunto a aceitação pois até com relação a minha mãe que a gente passou e eu não sabia que eu tinha passado mas estudando ali e lendo então é interessante essa tua essa tua sugestão aí os cinco arrependimentos eu acho que vai contribuir bastante aí pelo que eu estou estudando outra contribuição é que o processo de luto ele tem um tempo na vida das pessoas em algumas algumas vezes dura mais ou dura menos se ele tem uma curva e a curva deixa eu ver aqui que eu estou aqui no vídeo né colocar a mão aqui você cai no luto cai emocionalmente você questiona daí o processo de negação de não aceitação e você fica às vezes nessa parte de baixo aqui da curva e quanto mais tempo você fica aqui mais você se descola da realidade mais você começa a tentar a perguntar por quê por quê por quê e são perguntas que você não tem controle nenhum e não tem resposta racional tranquila nenhuma e para sair desse lugar que muitas pessoas negam e acham que muitas vezes vão sair sozinhas o que algumas pessoas fazem elas caem no trabalho muitas descontam e acabam assumindo muita responsabilidade ou vão fazer alguma coisa no excesso para tentar tampar esse buraco de dor pode ser viagem pode ser compras pode ser trabalho pode ser até esporte vira um corredor de maratona que vira um Forrest Gump não para de correr nunca mas no fundo ele está lidando com o processo de luto todas as soluções são possíveis para a gente sair desse lugar mas o que eu quero dizer para você e para outras pessoas que estão aqui que pode ser útil para alguém que eu acredito pessoalmente em dois caminhos para a gente sair três caminhos para a gente sair melhores desse luto que é o caminho da resiliência de ser feliz apesar de ser feliz apesar de porque esse apesar de são coisas que vão acontecer que a gente não tem controle então apesar da minha mãe já ter ido apesar do meu pai ter Parkinson apesar do meu pai também já ter ido apesar do meu irmão ter um problema de dependência química apesar de tantas outras coisas na minha vida eu olho para ela e encontro sim felicidade e quais são os três caminhos que eu uso primeiro não fugir da realidade é uma busca contínua por autoconhecimento me questionar o tempo todo não achar que eu estou bom não achar que eu sei tudo humildade para ler humildade para aprender humildade para perguntar humildade para correr atrás e assim eu vou entrando em contato com outros conteúdos outras leituras que me ajudam a refletir sobre a minha própria vida então essa busca contínua de autoconhecimento ajuda muito porque senão a gente vai achar que já sabe tudo e vai ficar preso só nessa caixa com aquele conteúdo que a gente teve até aquele momento da vida cheio de crenças a gente tem que abrir janelas e aprender mais esse é o primeiro caminho segundo caminho quando eu reconheço que sozinho eu não suporto eu não aguento não estou dando conta eu vou buscar uma ajuda profissional sim seja com psicólogo psicanalista alguém de confiança porque existe uma técnica existe um processo existe estudos para me ajudar a sair desses pensamentos que ficam ruminando negativos fico visitando memórias e lugares e fico patinando e o tempo passa e eu fico ali no limbo lá no fundo dessa curva do luto antes de ir para a exploração aceitação e vida nova que segue tentando ser feliz apesar de alguns ficam anos aí e não buscam ajuda ou buscam ajuda mas na verdade não querem o pessoal tem todo um processo para ajudar aquela pessoa mas a pessoa não ela tem muita dificuldade para aceitar essa perda dói demais nela ela não consegue sair dali e aí então quando eu jogo a toalha procurei todos os recursos humanos procurei profissionais procurei fazer tudo que eu podia para tentar encontrar essa minha régua de felicidade apesar de sobra o terceiro caminho e essa sobra não deveria ficar por último essa sobra deveria ser a primeira porque ela não é sobra ela é tudo ela não é sobra ela é tudo mas o ser humano achando que tem um controle sobre as coisas e que pode pagar para ter muitas outras coisas ela ignora essa parte que é tudo e aí cada um entenda isso de um jeito a gente às vezes busca Deus só no final ora que nós estamos totalmente impotentes nocauteados jogados ali num lugar que a gente não tem mais força já tentamos de tudo eu falo Deus cadê você na minha vida infelizmente muitas pessoas são assim e a gente tem que lembrar agora é a minha opinião pessoal de acordo com a minha vida espiritual que Deus está desde o início com a gente e que a gente deve botar ele em primeiro lugar e conversar com ele como amigo e ele vai no tempo dele agir na nossa vida se o nosso coração for sincero e aí cada um eu tenho as minhas experiências espirituais a minha comunhão com Deus e histórias para contar onde eu tenho total nitidez que Deus falou comigo e se apresentou na minha vida por meio de algumas coisas que aconteceram e aí eu só percebo isso muitas vezes depois que ela já passar porque quando a gente está no meio do olho do huracão às vezes a gente não percebe a gente percebe o livramento e a mão de Deus em tudo e aí vem a gratidão eu lembro até só um adendo desculpa interromper eu lembro não sei se você lembra do Hawking aquele físico famoso ele morreu ele teve uma doença ela era o nome da doença mas ele lutou pela vida até o final e ele falou porque ele é um cientista na visão dele Deus não existia mas chegou um momento que ele falou bem assim as coisas são muito perfeitas o universo está muito equilibrado tem alguma coisa ele falou coisa não falou coisa é claro em inglês tem algo que sustenta tudo isso aqui e não faz com que as coisas crash uma na outra se quebrem alguma coisa segura ali então mesmo um cientista cético ele teve esse feeling de ver que algo segurava tudo aquele universo e não deixava esse universo acabar tem um filme que fizeram da vida dele que é muito legal e não só ele pegando como exemplo a gente pode falar que depois do Einstein ele é o cientista mais famoso trouxe mais contribuições dando continuidade o próprio Einstein também chegou no momento da vida deles a gente tem textos e falas dele que todo aquele estudo dele chegou à conclusão que meu tem um Deus aí tem alguém aí tem algo é lógico é uma questão pessoal de cada um mas já que chegamos nesse momento da conversa que Deus te abençoe amém todos nós cuide de você que Deus abençoe todos que estão aqui assistindo essa live hoje obrigado pelo seu tempo eu que agradeço não eu que agradeço a coragem de você entrar a coragem de você trazer aqui as suas questões pessoais espero de alguma maneira ter deixado aí alguma contribuição para você focar naquilo que é essencial você falou que eu sou professor eu estou acho que a gente sempre vai continuar com esse papel de professor mesmo não tendo mais o cargo o título a gente não perde eu vou trazer até um nome eu falo padre professor nunca é pastor vai ser sempre vai ter sempre esse título mas eu queria colocar de outro jeito Cristiane o título às vezes ele vem porque as pessoas às vezes me chamam de professor pelo vício da linguagem pelo padrão mas o título uma hora eu vou perder o cargo o papel talvez não perca a essência que é essa vontade de trabalhar com educação com desenvolvimento de pessoas para a vida inteira porém falando sobre isso eu ainda estou professor porque nós não somos o cargo mas estar como professor está com dias contados se tudo der certo nessa minha transição de carreira 2023 eu largo essa profissão e vou focar em outra já dando um recado aqui para meus queridos alunos muito obrigado por sua presença fique com Deus se você que está assistindo a gente aqui muito obrigado por estar aqui presente vou ler o chat aqui agora e que você deixe aqui bons comentários compartilhe esse vídeo essa live se você achar que vai fazer sentido na vida de outras pessoas até a próxima live ou até o próximo vídeo seja simples siga leve tchau tchau obrigado obrigado por tudo tchau 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 tchau